Não vou mais tentar esconder Dessa vez prefiro dizer Olhando nos olhos Abrindo meu mundo pra você Tudo que eu não falei Sinto falta de ouvir a sua voz Sinto medo de não sermos mais nós Não dá pra esquecer Tudo que a gente viveu Quero ter mais uma chance pra acertar Quero te mostrar quem sou agora Não vou mais deixar você partir Nada vai tirar você de mim Não vou mais deixar você partir Às vezes tudo recomeça quando chega ao fim Impossível ficar longe assim Todo dia tentando fingir Que tudo está bem Se o pensamento vem dizer Que eu gosto tanto de você Quero ter mais uma chance pra acertar Quero te mostrar quem sou agora Não vou mais deixar você partir Nada vai tirar você de mim Não vou mais deixar você partir As vezes tudo recomeça quando chega ao fim As noites que passei sem dormir Sem saber como te falar Sem saber como te falar Não vou mais deixarão Não vou mais deixar você partir Nada vai tirar você de mim As noites que passei sem dormir Não vou mais deixar você partir Não vou mais deixar você partir Nada vai tirar você de mim Quando chegar ao fim